O que eu faço com a minha obsessão? Pelas coisas que eu não vejo Existe algo mal em meu ser Este é o vento que sopra as árvores Às vezes mais que a lua está tão longe Às vezes mais que a pele está tão perto Mas tu me rendes como um nevoeiro Me queimando com um beijo Meu coração queima por ti Meu coração queima Estou tão sujo em meu pecado Meu orgulho é uma doença Tu sabes, eu sei o Deus e quero estar bem perto Me queimas profundo, então eu sei Estou sozinho e sem esperanças Estou desesperado e sem visão Mas tu me cobres como um casaco de inverno E me faz livre como passa Meu coração queima por ti 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 Ele queima por ti Meu coração 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 queima por ti Amém. Amém.